Sejam bem-vindos ao canal TOP 3! A pena de morte é um processo ilegal em 57 países atualmente, pelo qual a pessoa é morta pelo estado como punição por algum crime cometido. Além de ser um tema muito discutido, já deixou centenas de histórias inacreditáveis desde o início de sua utilização. O TOP 3 de hoje falará sobre pessoas que sobreviveram à pena de morte. Wenceslau Moguel nasceu em 1890, no México, e foi capturado em 18 de março de 1915, suspeito de participar da Revolução Mexicana. Sob as leis rigorosas da época, Moguel foi condenado à pena de morte por fuzilamento. Mesmo após receber nove tiros no corpo e um tiro no rosto, o homem incrivelmente conseguiu sobreviver, sendo encontrado em meio aos outros cadáveres, ainda respirando. Após uma longa recuperação, Wenceslau foi absolvido pela Justiça Mexicana, pois em alguns países consideram este fato como um perdão divino. Moguel ficou bastante conhecido pelo apelido de O Fuzilado, levando as cicatrizes do corpo e do rosto para toda a vida. Em uma entrevista, Wenceslau afirmou, Fui atingido nove vezes pelo Esquadrão de Fuzilamento, e mais uma vez no rosto, eles queriam garantir a minha morte. Mas eu estou aqui. Moguel viajou por vários anos com o Museu Mexicano, contando sobre sua história. Além disso, a banda Chumbawamba lançou uma música em homenagem ao homem, com o nome de El Fuzilador. Wenceslau Moguel faleceu em 1975, no México, aos 85 anos de idade. Willie Francis nasceu em 1929, nos Estados Unidos, e aos 15 anos foi preso sob suspeita de ter matado um farmacêutico da cidade. Mesmo sem provas de que Francis teria cometido o assassinato, juntamente com várias audiências e alguns suspeitos, condenaram misteriosamente Francis à cadeira elétrica. No dia 3 de maio de 1946, Francis seria executado na cadeira elétrica. Mas algo deu errado. Após uma má instalação dos aparelhos, a descarga elétrica foi ativada, e à medida que a onda de eletricidade estava sendo aplicada, testemunhas ouviram o jovem pedir ajuda por baixo do capuz, e em seguida relataram que o mesmo havia sofrido de fato uma descarga elétrica de 2 mil volts. Após o ocorrido, o xerife da cidade afirmou Esse garoto realmente levou a descarga elétrica quando ligaram aquela máquina. Um advogado tentou ajudar Francis, lutando diretamente com o tribunal, alegando que uma nova condenação seria um ato injusto, cruel e incomum. Mas a justiça rejeitou seu pedido, e em 9 de maio de 1947, Francis não resistiu à segunda condenação à cadeira elétrica, falecendo aos 18 anos de idade. Foram lançados filmes e documentários sobre a história de Willie Francis. Rommel Broome é um americano preso em 1984, acusado pelo rapido e morte de uma menina de 14 anos, sequestro de dois meninos e pelo estupro de outra menina. Mas somente em 15 de setembro de 2009, a justiça de Ohio conseguiu todas as provas para incriminar Rommel, que foi condenado à pena de morte por acesso intravenoso, mais conhecido como injeção letal. Mas durante sua execução, algo correu muito errado. Foram mais de 18 tentativas de aplicação da injeção durante duas horas, no qual os executores não conseguiram atingir as veias, apenas os músculos, causando muita dor, mas não executando o homem. O caso teve grande repercussão na época, levando o Tribunal Distrital dos Estados Unidos a questionar a constitucionalidade do procedimento de injeção letal em Ohio. Após o ocorrido, os advogados de Rommel argumentaram à justiça que a primeira tentativa de pena de morte foi cruel e incomum, e que se houvesse segunda tentativa, Rommel estaria pagando por duas condenações. Ainda hoje, seu caso continua aberto e aguardando decisões judiciais. Rommel Rommel está atualmente com 61 anos e cumpre prisão perpétua em Ohio. Rommel 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 Amém.